Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção todas. Em Romanos 12.2 diz que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para todos nós. Mas meu amado irmão e irmã, até que ponto estamos dispostos a viver esse plano? Outra coisa, você sabe que plano é esse? E melhor, sabe como manifestá-lo em sua vida? Essa mensagem está incrível. Tema do devocional de hoje, Deus tem um bom plano. Efésios 2.10 diz, Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Meu amado irmão e irmã, Deus tinha um bom plano estabelecido para cada um de nós, muito antes que surgíssemos deste planeta. E não é um plano de fracasso, de infelicidade, de pobreza, de doença, de desastre e enfermidade. O plano de Deus é um plano bom de vida e saúde, felicidade e realização. Outros versículos afirmam esta mesma verdade. Jeremias 29.11 diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. João 10.10 diz, O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em terceira João 1.2 lemos, Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Meu irmão, minha irmã, nós traremos um grande benefício à nossa vida, Se dissermos a nós mesmos, várias vezes por dia, Deus tem um plano bom para a minha vida. Deus tem um plano bom para a minha vida. Deus tem um plano bom para a minha vida. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós precisamos estar firmemente convencidos desta verdade para impedir que sejamos afetados por nossas circunstâncias e emoções instáveis. Talvez você pergunte assim, Se Deus tem um plano tão maravilhoso para a minha vida, por que eu não estou vivendo nesse plano? E eu entendo por que você faz esta pergunta, como eu fiz várias vezes. Parece realmente estranho, não é? Que se Deus nos ama tanto e tem planos tão bons para nós, ainda soframos como sofremos muitas vezes. Mas você precisa se lembrar de que nós temos um inimigo que está decidido a atrapalhar o plano maravilhoso de Deus. e destruir as coisas boas que Ele tem em mente para nós. Mas existe algo mais. Algo realmente tremendo que precisamos entender sobre Deus. Deus, Ele não gosta quando alguém nos fere e tenta minar o seu plano para nós. Ele tem sempre um plano para a nossa cura e restauração. E isso foi nos dado em Cristo Jesus através da sua obra consumada. Enquanto faz com que nos deitemos em pastos verdejantes para restaurar a nossa alma, conforme diz o Salmo 23, 2, Ele está se levantando para fazer algo acerca da nossa situação. Deus está do nosso lado. Na verdade, Deus está dentro de nós através do Espírito dEle. E deve ser um grande consolo sabermos que o que não podemos fazer por nós mesmos, Ele fará por nós através do Espírito Santo, se nós confiarmos a nossa vida a Ele. Nunca esqueça disso, que Deus habita em você através do Espírito Santo e que você está em Cristo. É um só Espírito com Ele. Só Ele tem o poder de mudar a sua vida radicalmente para que você viva esse plano bom, perfeito e agradável que já está reservado para você no plano espiritual. Que esta mensagem tenha falado profundamente o seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Pai amado, nós sabemos que tens um plano bom para a nossa vida. Sabemos que o nosso inimigo vai tentar frustrar esse plano. Mas ele já é um derrotado, pois foi vencido na cruz por Jesus e está consumado. Então assumimos hoje o poder e a autoridade que nos foi concedido através do nome de Jesus e seguiremos como as promessas que já são nossas, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer a leitura hoje do Salmo 53. Diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus? Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. Glória a Deus. Aleluia. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente o seu ritmo. inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar enquanto você inspira que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade, a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você nessa respiração profunda continua de olhos fechados você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente você vai entregar para ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo que ele carrega que é um fardo leve e alegria paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é. E entregue para ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. tudo o que é que é um desfile Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais dois vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.